Olá, Miquinhos! Tudo bem? Aqui tá falando o Patrício, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, mano. Eu estou, sem maldade, eu diria que umas 3 horas jogando isso aqui, eu não consigo bater 2300 troféus, é sério, é sério. Mas mesmo assim, eu consegui criar um deck muito divertido de se jogar, então eu queria mostrar pra vocês esse deck. É uma horda de esqueletos, é muito legal mesmo. O combo ofensivo consiste aí no cemitério, na horda de esqueletos e no congelar, certo? Não necessariamente esses 3, por exemplo, esses 2 combos, esses 2 combos e esses 2 combos. O deck é bem focado pro cemitério, né? Inclusive, se eu conseguisse tirar mais um e jogar isso aqui pro nível 2, eu ia ser uma pessoa bem feliz. Mas enfim, vambora, eu vou mostrar pra vocês aqui realmente ao vivo. Se eu mostrar pra vocês aqui o meu histórico, eu bati o meu recorde, tá? Foi o meu mais alto com um deck que eu já cheguei. Como é que vem mesmo? Eu sempre esqueço. Não é novidades, é aqui mesmo, não é aqui que vem os torneos. Batalhas, é aqui em batalhas. Então, é porque tem uma conquista pra... qual que é essa conquista? Pra resgatar. Beleza. Então, ó, só pra vocês verem. Então, perdi, ganhei, perdi, empatei, ganhei, ganhei, perdi, 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 perdi. E por aí vai. Mas eu tô há muito tempo jogando com ele e é um deck realmente bem divertido. Então, até por isso que eu queria trazer isso aqui pra vocês. Eu não sei se é um deck que já é famoso aí na internet. Se for, desculpa. Eu fui montando ele aqui com a ajuda de vocês nos comentários. E, por aí, meu cabelo tá como? Incontrolado, né? Olha, tá foda. Enfim, então eu fui montando com a ajuda de vocês pelo Twitter. Se você não me segue no Twitter ainda, me siga lá. E vambora. Deixa eu mostrar aqui ele em funcionamento para vocês. Tem algumas opções de combo. Vamos ver o que vai dar pra fazer. Tem que jogar meio safe e ver o que a gente tá enfrentando do outro lado. Ó, dá pra fazer um mega ofensivão aqui. Aqui é divertido para caralho. Eu solto o cemitério e a horda de esqueletos logo assim, ó. Ele não consegue segurar tudo, não. E é barato soltar isso aí. Custa 8, tá ligado? Ó, derrubou. Mas agora eu tenho uma desvantagem considerável de... De rixi. Ah, ele defendeu errado. Se fudeu. Tem desvantagem, não. Mas beleza. Deu pra segurar. Aquele mago vai morrer pra minha torre. Tá vindo um mineiro aqui. Eu vou jogar a minha minazinha aqui. Porque ela vai demorar pra matar eles dois. E não vai andar. Beleza. Deu uma ajudada pra segurar aquela torre ali. Outra opção que você tem é soltar o clássico gigante atrás ali do castelo, certo? Pra você ganhar tempo pra puxar outras cartas. É um deck realmente bem bacana. Bem gostoso de jogar. Ih, caralho. Isso aí é um problema. Tá mais ou menos problema. A gente pode soltar ela aqui. E vou soltar o cemitério aqui pra matar ele logo. Tá. Esse cara aqui eu não queria ele tão perto das minhas tropas. Ai, vacilei. Eu também segurei. Vamos soltar essa minazinha aqui no canto. O cara mandou bem no ataque. Quando o cara solta esse bicho, eu vi que você tem que jogar no contra-ataque, né? Quando ele solta aquele grandão ali. Mas é muito difícil ainda assim controlar ele. Principalmente quando vem o suporte de um dragão, né? Mas tudo bem. Deu pra segurar. Talvez usar o gigante não seja a melhor das ideias nessa partida. Vamos ver o que acontece. Eles vão lá, mas eles vão morrer. Eu não vou nem encanar com eles. Agora eu vou arriscar isso aqui, ó. Esse é outro combo que você tem, né? Só que é ideal você congelar as duas torres pra que eles tenham tempo de nascer. Eu vou soltar a bruxinha aqui, a mosqueteira aqui pra ajudar. Tô bem na vantagem, mano. Mas ele me ferrou aqui atrás, ó. Putz, eu voltei a coisa errada ali. Deixa eu voltar esse gigante pra atancar. Hum, fodeu. Tem que esperar tempo. Ah, mas deu tempo de atacar aqui, ó. Vambora. Putz, sério? Que faltou um toquezinho ali. Acho que vai dar. Vai dar, vai dar, vai dar, vai dar, vai dar, vai, 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 vai. Boa, ganhava. Banana! Resumidamente é isso. Eu acho que até o final da partida, normalmente o late game eu me perco um pouco, eu me confundo. Mas o early game é bem gostoso. Vocês viram aquele mega rush que eu dei pra cima, né? Então ele já foi... Ih, lotou aqui de baú. Deixa eu abrir esse aqui, pro vídeo ficar legal também. Eu tô upando todas as minhas cartas pra tentar ir pro nível 9 logo, porque o nível 8 eu tô levando muita surra ainda. Muita surra mesmo. Mas vambora, então. Vencemos uma partidinha, vamos para a próxima. O foda é que assim, mano, eu ganho um e perco uma, né? Provavelmente eu vou perder essa aqui, mas acho que já vai ser legal. Esse deck é realmente bem divertido, né? Eu tô com vontade de morrer? Tô. Porque eu tô perdendo muito, mas tá divertido. Ó, esse aqui, por exemplo, dá pra fazer essa brincadeira aqui, ó. Sempre tem um combo inicial com o cemitério que funciona bem, tá ligado? Ele usou o exército esqueleto dele pra segurar ali, mas eu consegui ainda assim dar uma canseira nele aqui, ó. Ah, a Valkyria, sério, a Valkyria vai me perturbar. Perturbou. Bom, soltar a mosqueteira aqui atrás, ela dá uma canseirinha na Valkyria pra ela se aproximar. Soltar esses bostinhos aqui pra dar uma canseira também. Beleza, segurei e economizei até. Dá uma segurada. Sério que ele soltou? Não, arriscar, caguei. A mosqueteira vai chegar ali, meus esqueletinhos distraem. E a mosqueteira vai dar dano pra cacete, mesmo com aquele pinguinho de vida, ó. Ah, não deu, sério. Essa flechada aí foi muito bizonha, mas tudo bem. Vamos pensar bem aqui antes de fazer o próximo movimento. Eu vou soltar essas arqueiras aqui pra elas ajudarem com esse mago chato do cacete. Pra ele mago chato, né? Veio a penca aqui. Puta, eu joguei mal pra cacete. Eu tenho mania de spawnar... Bom, ela provavelmente vai derrubar a Tony agora. Ela vai derrubar. Ah, não derrubou, velho. Filho da puta. Vou derrubar aquela porra ali, caguei. Não era o certo a fazer não. Eu tava com o pé na cova, eu não precisava me esforçar tanto pra derrubar ele ali. Mas, vamos aí. Ele segura, eu preciso fazer o deck rotacionar. Agora pra chegar ali onde eu quero de novo. Então, ela não vai chegar muito longe, eu não vou nem me cansar. Não sei que ele spawne alguma coisa, né? Vamos fazer o seguinte, jogar o gigante aqui. Puta, Zap é muito chato, né, mano? Puta, Fireball, já me ferrei, já. Ah, cacete. Olha, tem hora que os caras vêm muito chato, mano. Principalmente com esses bárbaros, velho. Nossa, esses caras são muito penteiros. Fudeu, eu perdi. Como não passar raiva com esse jogo, né, mano? Não dá, velho. Eu chego a tremer de raiva jogando esse negócio aqui. Bom, vamos lá. Respira. Mais uma partidinha. O que seria uma madrugada de Clash Royale sem odiar a vida? Vamos embora. Mais uma partidinha, mano. Vamos aí. Partiu. Aqui não tem como para iniciar, não. Tem que iniciar devagarzinho aqui atrás. Mais oito, nove e meio. Soltei. Vamos embora. Puta vida, isso aqui é belíssima de uma foda, mano. Vou soltar o dragão para tancar e vou soltar as arqueiras para dar dano. Está tancando ali o gigante. Bolitas de fogo. Vamos embora. Botamos aquela pressãozinha. Eita, ordem dos queridos para os dois lados. Vamos ver se consigo me aproximar dele, pelo menos. Ah, me aproximei, ó. Ai, que bicho chato. Vamos pensar aqui com calma. Soltar a horda aqui e a mosqueteira aqui. Porque a horda distrai e a mosqueteira dá dano. Distribuiu dano nas torres. Puta dragão, vai ser foda. A minha mosqueteira é mais forte que a dele. Puta. Beleza, travei. Puta, não vai dar para segurar ele muito bem aqui não. Tem que soltar o exército de esqueletos. Beleza, matar um marqueiro, a outra sozinha não vai fazer muita coisa. Tentar tankar com ele. Parece que eu vou ter que juntar 10. Vamos ver se funciona. Vai dar merda isso aqui. Eu vou congelar eles para não ter tempo de dar uma canseira aqui, mano. Senão fodeu. Eu não posso perder aqui, não. Tentar ser ofensivo que eu preciso dar um jeito de derrubar aquela parada ali, mano. Não fodeu. Ó, vai dar para ganhar. Mentira. Nossa, eu ganhei por esses up. Eu falei. É um deck muito gostoso de jogar. Muita adrenalina. É divertido. Eu acho que o mais importante disso é que ele é divertido, né, queridos? Enfim, é difícil às vezes a gente encontrar decks divertidos. Bom, mentira. Esse jogo é muito bom. Mas esse jogo faz a gente passar muita raiva. Enfim, se você gostou desse vídeo, se você quer mais. Hoje foi nossa segunda mobile. Então, vamos aqui novamente. Quando, queridos? Na quinta somente. Então, temos aí bastante tempo sem vídeos de Clash nem nada. Eu ainda estou aceitando sugestões de jogos, é que eu estou muito viciado no Clash mesmo, assim. Então, é um conteúdo que eu estou priorizando bastante aqui. Mas, se você quiser mais Clash ou mais conteúdo royale, taca o dedo nesse joinha. Segunda, quintas e sábados estamos aqui com conteúdo mobile. Mano, estamos juntos. Espero que na quinta eu já esteja pelo menos na areninha de gelo, né, velho? Ah, vem a arena de gelo! É nóis, queridos. Um beijo. Até a próxima. Desculpa, desculpa pelo cabelo também. Tá, zona. Um beijo. Fui!